Olá a todos, o meu nome é António Marques, sou Solution Engineer na Engenharia de Portugal e nesta sessão técnica venho falar-vos de algumas soluções que existem na plataforma Arqx para fazer face à pandemia Covid-19. Desde o início da pandemia que várias organizações têm tirado partido de um enorme conjunto de conteúdos, templates, aplicações, dados e capacidade de análise que existe na plataforma e com ela têm criado produtos de informação bastante interessantes seja para comunicar a evolução da pandemia, seja para gerir os seus próprios recursos e ativos. Para além do que já existe na plataforma Arqx, a Esri desenvolveu também um conjunto de soluções mais focadas específicas para algumas necessidades que surgiram com a pandemia e que poderão ser bastante úteis para várias organizações, sejam elas ligadas ao ramo da saúde ou não. Estas soluções podem ser obtidas a partir do site solutions.arqx.com Além deste site, existe também o hub que a Esri desenvolveu relacionado com a Covid-19 onde podem ser encontrados vários templates, dados, soluções completas e que podem ser um bom ponto de partida para quem necessita de implementar algum deste género. Para além destes templates e soluções, existe ainda a API de JavaScript que permite desenvolver aplicações à medida como por exemplo esta desenvolvida pela Esri e denominada Pulse que através de uma simbologia personalizada permite avaliar de uma forma bastante interessante a evolução do número de casos de Covid-19 por divisão administrativa nos Estados Unidos. Vou falar-vos agora de duas soluções com o maior detalhe. Uma delas é o modelo CAIM, Covid-19 Hospital Impact Model for Epidemics. Isto é um modelo que foi desenvolvido pela Universidade da Pensilvânia e que faz uso da modulação CIR, Sustentable Infected Recover. Esta ferramenta permite projetar estimativas do número de admissões em hospital, do número de internamentos, seja em cuidados intensivos ou seja em ventilação a partir das variáveis e dos parâmetros que lhe são fornecidos e permitindo auxiliar hospitais, cidades ou até mesmo regiões fazer planeamento para gerir a sua capacidade de resposta hospitalar. A ferramenta IC é uma toolbox para ArcX Pro que contém alguns scripts de Python já com a parametrização toda configurada apenas que temos que fazer o mapeamento para as nossas variáveis dos nossos dados e que calcula automaticamente tanto as projeções como cria os gráficos e atribui-lhe logo a simbologia correta. Em termos práticos, o que eu tenho é um projeto de ArcX Pro com dados de entrada que neste caso são as regiões de saúde de Portugal Continental. Tenho depois uma toolbox onde tenho um modelo, o CAIM Model, e quando executo o modelo, é-me solicitado que preencha os parâmetros necessários à modulação. Aqui devo fazer um mapeamento com campos existentes nos meus dados de entrada. Nesses dados de entrada, alguns valores tiveram que ser estimados pois é a informação que não está disponível publicamente. Alguns campos que entram para a modulação são, por exemplo, o total de população residente, o total de pessoas atualmente hospitalizadas, o rácio, que seja o número de dias com que o total de positivos dobra, em cada uma das regiões, a média de dias que uma pessoa passa hospitalizada, o número de camas, o número de camas em cuidados intensivos, o número de ventiladores, e um campo bastante importante que é o distanciamento social. Isto, no fundo, é a porcentagem da população em cada uma destas áreas que está a cumprir as regras de distanciamento social, o uso de máscara, a higienização frequente das mãos, e dessa forma a contribuir para que o contágio não ocorra de uma forma tão intensa. Ao fazermos variar este parâmetro, com diferentes valores, conseguimos obter diferentes projeções e cenários. Neste caso concreto, fiz a modulação para o exemplo mais drástico, que é 0% da população está a cumprir o distanciamento social, e para um período de 90 dias. E, neste caso, os valores são bastante altos, tanto ao nível do número de novas admissões hospitalares, como, ao fim de 70 dias, o número de pessoas, o seu total, que necessitará de receber tratamento hospitalar. Posso também, por exemplo, analisar para cada uma das regiões, quais são os valores associados, seja, por exemplo, aqui para a região norte, ou seja, por exemplo, para o Algarve, em que diferentes projeções são calculadas, também em face ao número de pessoas, o número da capacidade hospitalar, o rácio com que as infecções estão a aumentar, estão a acontecer, e dessa forma obter diferentes projeções. Faz também parte da solução, a aplicação web, Capacity Analysis, que nos permite comparar diferentes cenários modelados com o time model. Neste caso concreto, estou a usar o cenário mais drástico, aquele que eu modelei sem qualquer distanciamento social, e compará-lo com um valor de 20% de distanciamento social. De uma forma interativa, eu posso comparar ambos os resultados, e verificar, por exemplo, que no primeiro cenário, o mais drástico, eu irei atingir o limite da minha capacidade hospitalar, já a 12 de novembro. Enquanto que, no segundo cenário, só no final do mês de novembro é que eu irei atingir esse limite. Isso permite-me, de certa forma, planear ou agilizar algumas ações que permitam atenuar e gerir da melhor maneira a resposta à pandemia. A segunda solução que vos quero falar chama-se Community Contact Tracing, e tenta analisar os movimentos das pessoas, os locais para onde elas passaram, e a forma como estão interligadas entre si, e a partir daí tentar inferir possíveis cadeias de contágio. A solução procura, por um lado, detectar onde é que está a ocorrer transmissão em comunidade, analisando os locais comuns que foram frequentados por pessoas que estavam positivas, com a Covid-19. E, por outro lado, detectar onde existem cadeias de contágio que derivam de transmissão entre humanos, de pessoas que estão a ter contato direto com alguém que está positivo, em termos de Covid-19, e que, portanto, é o mesmo agregado familiar ou tem uma relação próxima com essa pessoa. A solução é implementada em três fases. A primeira fase é a fase da recolha dos dados. Ao serem identificados os novos casos de Covid-19, é feita uma entrevista a cada um deles, onde a pessoa em causa identifica quais foram os seus contactos diretos, próximos, e os locais que frequentou recentemente. E essa informação é georreferenciada e carregada para dentro da plataforma. Na segunda fase, esses dados são analisados, são estabelecidas as relações de proximidade, as relações diretas, os sítios comuns que foram frequentados e, a partir daí, são obtidos resultados, que depois, numa terceira fase, são avaliados, através de indicadores, através de produtos de informação, que permitam auxiliar à gestão de todo o processo e também a alguma tomada de decisão que seja necessária. O passo inicial desta implementação consiste a importar a lista de novos casos positivos a obtidos da triagem nos serviços de saúde e colocá-la dentro da nossa plataforma ArqGIS para podermos efetuar as análises. Informo desde já que estes dados são completamente fictícios e a zona que foi selecionada para a nossa análise foi selecionada de uma forma aleatória. A importação pode ser feita usando ferramentas bastante simples, um Excel to Table, uma TASC que faz a importação de um CSV, de um ficheiro Excel e passamos a ter essa informação georreferenciada e disponível para aplicarmos as nossas ferramentas de análise. Numa primeira fase, importa validar a informação que foi recolhida inicialmente. Neste caso, em concreto, temos os resultados que foram obtidos da triagem, casos identificados como positivos, que já responderam umas perguntas iniciais, mas importa agora atribuir este caso a um técnico que vá fazer todo o questionário que permite identificar quais os contactos, quais os locais para onde esta pessoa passou para depois, a partir daí, ser possível estabelecer relações comuns ou de proximidade entre elas. Este é apenas um exemplo, um dashboard que permite integrar e fazer essa atribuição direta verificando, por exemplo, qual é que é o técnico que tem menos atribuições neste momento e a partir daí fazer o envio para que via ex-servei123 ele consiga fazer o levantamento e a entrevista. Utilizando o servei123, o técnico pode então fazer a entrevista preenchendo todo o questionário. Ele vai verificar quais são, neste momento, as atribuições que tem, ou seja, os casos que lhe foram atribuídos para ele fazer essa investigação e ao abrir o servei ele vai preencher automaticamente a informação que já está preenchida, a informação inicial e a partir daí validar alguns outros dados e confirmar a identidade, onde é que a pessoa reside, alguns casos sobre os sintomas, quando é que começou a ter os sintomas, qual foi o primeiro, sobre a alteração, entretanto, desde a identificação que foi feita e depois a informação importante para esta análise que é quais os locais que visitou recentemente, que frequentou e as pessoas com quem também contactou recentemente, o nome do contacto e onde é que essa pessoa reside. E desta forma, acabamos por enriquecer um bocadinho a informação relativamente ao percurso e aos movimentos que esta pessoa fez recentemente. Após a investigação estar concluída, os nossos dados já foram enriquecidos com elementos que já nos permitem estabelecer relações entre os casos e os contactos. Se ligarmos aqui os casos reportados, já verificamos que existem três níveis de proximidade entre os casos iniciais e os respectivos contactos, podendo estabelecer a partir daí alguma cadeia de contágio. Numa primeira fase podemos também analisar onde estão localizados os casos positivos e verificar se nos apercebemos de algum cluster, de alguma aglomeração. E efetivamente há aqui um local onde estão aglomerados vários casos positivos e verificamos numa primeira análise que são pessoas com alguma idade avançada. Poderá ser eventualmente algum lar de idosos. Se ligarmos, por exemplo, os pontos de interesse verificamos que existe uma casa de repouso de idosos neste local. Ou seja, identificamos logo à partida que existe aqui um surto estabelecido neste local. A partir das relações que já foram estabelecidas e identificadas nos nossos dados já podemos tirar proveito isso e usar o linkchart do ArcGIS Pro para verificarmos onde é que existem efetivamente relações entre casos positivos e os seus respectivos contactos e como no fundo se propagou o vírus ao longo destas cadeias de contágio. Podemos inclusivamente mudar o modo de visualização para algo mais intuitivo onde podemos ver qual foi o ponto inicial o caso inicial de contágio dessa cadeia e como ela no fundo se está a processar. Existem no entanto alguns casos interessantes de contactos que estão com positividade e não tiveram uma relação direta com alguém que estivesse positivo. Isto poderá ser um exemplo de algum contágio via comunidade. Podemos procurar analisar em concreto estes casos onde é que eles situam se têm alguma proximidade geográfica ou o que é que poderá estar aqui em comum. Podemos inclusive também ligar os locais que foram reportados como tendo sido frequentados por toda esta lista de pessoas que nós temos para verificar se existe realmente algum local comum que foi frequentado. Podemos utilizar novamente o link de chart do ArcGIS Pro para verificar se existem relações em comum entre os casos que identificámos como estando positivos e os locais que eles frequentaram recentemente e verificamos que efetivamente existe um local que foi frequentado pelos 5 contactos atualmente positivos. Se por exemplo selecionarmos a relação existe em comum no próprio chart e dissermos para ele fazer o display links no mapa conseguimos verificar efetivamente onde é que está presente esse local que eventualmente poderá não estar a cumprir todas as condições de segurança e higiene e algumas pessoas que o frequentaram poderão estar a ficar contagiadas. Por fim na fase final da avaliação de resultados podemos criar produtos de informação como sejam dashboards ou outros que nos permitam visualizar de forma intuitiva e fácil os resultados que foram obtidos no processo de análise e a partir daí acompanhar gerir tomar decisões perante esses resultados. Este dashboard dá um exemplo disso a partir da informação que tem estado a ser obtida dos casos positivos atualmente acompanhados pelas equipas verificar se existe alguma prioridade que deva ser implementada perante a profissão da pessoa perante alguma condição de saúde que a pessoa tem ou se ela constitui algum fator de risco por exemplo pode ter participado num grande evento e pode a partir daí inferirmos que há mais pessoas próximas que pretendo participar nesse evento também poderão estar positivas o dashboard permite então também fazer alguns filtros da informação daquilo que nós estamos a avaliar e em tempo real permite fazer esta iteração operacional de todo o processo que foi obtido anteriormente e estas são apenas algumas das várias soluções disponíveis na plataforma ARCX para fazer face à pandemia COVID-19 obrigado por terem assistido e aí e aí e aí